BR-135 Bahia, chegando na divisa do Piauí com a Bahia A plaquinha aqui está falando que faltam 3 quilômetros O BR-135 ainda com o acostamento no estado da Bahia Tive o posto da defesa 797 quilômetros rodados desde a nossa casa aqui 797 quilômetros de Brasília aqui Posto de visa E aqui na frente A divisa do Piauí com a Bahia Vou tirar uma foto aí para mudar o pôr A gente vai entrar na de semana Estirou? Pronto Agora já estamos no Piauí Manutenção e conservação da BR-135 Manutenção e conservação da BR-135 O cartão de visita de entrar no Piauí Ia passar por esse posto fiscal Que essa pista toda arrebentada O GPS está falando que faltam 49 quilômetros Para corrente Vamos seguir a viagem Agora já estamos na BR-135 do Piauí Para chegar lá no 28 mil Volta para o Piauí O que? Para chegar aqui em Cristino Castro Acho que é 1100 Acho que 1136 quilômetros Já rodamos 800 336 quilômetros Se fosse esse tanto de carreta a gente estava lá na frente Se não fosse esse tanto de carreta a gente estava lá na frente É Essa carreta Às vezes Aquela mesmo que segurou a gente ali Anjo de Formosa um tempão naquelas curvas Você perde um tempo danado Muito mais poderoso que o tempo Mas está ótimo Está rendendo bem Muito bem Se ficar um brabo está dando conta É uma junção super grundo com o carro É uma junção super grundo com o carro Isso aqui está melhor do que ali da BR-135 da Bahia É bem ao I, meu filho Já acabou o acostamento É, acabou o acostamento Mas a qualidade do asfalto é melhor É mesmo? A gente vê macio É macio Você não sente o carro vibrar Gente, não É, pior aí Pode não ter acostamento Mas todo ano eles estão metendo Asfalto aí Por isso que fica um desnível ali É meio desnível Um lugar aí que chega a quase 50 centímetros de desnível Essa costela aqui é cremo Bem no meio Esses pinhaços Deixa eu esquecer de desligar o vídeo aí Pois é pessoal, 12h52 aí Já chegamos no Piauí Que a 44 quilômetros está a corrente do Piauí 38 graus agora nesse momento Depois a gente abre outro vídeo aí Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço